Eu finalmente recebi a termida fita do filme dos Smiling Creators no PK-XD Ai, meu Deus do céu, tá, isso ficou mais assustador com esse raio caindo bem aqui Eu nem sabia que raios caiu no PK-XD, que coisa mais estranha Pelo menos eu não vou assistir esse filme sozinho Quer dizer, lógico que eu não vou né, eu vou assistir com vocês Mas eu digo sozinho, porque a minha amiga Gigi tá vindo assistir comigo Então antes dela chegar aqui, você que tá vindo já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho E ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão Então vamos esperar a Gigi chegar Ai meu Deus, será que eu tô bonito? Deixa eu passar um perfuminho aqui antes Ai, cadê, cadê, cadê? Deixa eu me arrumar aqui Ai meu Deus, ia confundir, esse não é o perfume Ai, oi Gigi, oi Oi Naila, que cara é essa Naila? É, nada, nada, eu preciso trocar, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus, é, tira isso da minha cara, tira isso daqui Ah, prontinho, oi Gigi, tá tudo bem? Oi Naila, pra que você me chamou aqui? Ah, eu te chamei aqui hoje, porque eu quero ver um filme com você Hum, qual filme, Naila? O filme, é um filme muito legal, do seu gênero favorito Romance? É isso, é um filme de romance, é, é isso, é isso Eu sei, eu não acredito em você, sempre que você me chama É filme de terror ou é alguma coisa que me dá medo E eu não gosto de assistir Terror? Nunca, Gigi, eu nunca te chamaria pra assistir um filme de terror Eu sei que você não gosta É, na verdade, não é um filme de romance, tá? Eu pedi pra você É um filme sobre bichinhos fofinhos Hum, que bichinhos fofinhos, Naila? Você já ouviu falar dos ursinhos carinhosos? Sim, eu adoro eles Então, é tipo os ursinhos carinhosos Só que com um sorriso bem grande na cara Sem dentes, com olhos grandes E também com um pouquinho de sangue Ai meu Deus, Naila Não, eu não vou assistir É mais uma coisa de terror que você quer me colocar E você sabe que eu tenho medo Não, 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 não é terror Gigi, vem ver comigo aqui Que eu vou te mostrar, tá bom? Eu vou te mostrar a carinha deles Aí você vai me dizer se você acha que é terror ou não Ah, mas eu tenho certeza que é terror Você nunca me chamou pra assistir nada Que eu não vou ter medo Tá bom, tá bom Pode sentar lá que eu vou colocar na tela pra passar, tá bom? Pera aí, pera aí Ó, deixa eu colocar aqui Pra gente assistir o filme É só colocar aqui, ó Dentro desse super papagaio E ele transmite para a tela Tá vendo só, Gigi? Tá aparecendo aí na tela já? Ai meu Deus, tá, Naila E eu não tô gostando Ah, Gigi Olha só como eles são fofinhos, meu Nem dá medo, tá vendo? O nome é Smiling Critias Ou seja, criaturas sorridentes Eles tão sorrindo Então é porque eles são bonzinhos Não, Naila Eu não tô gostando disso Eu não quero assistir esse filme Ai meu Deus do céu Mas você é muito medrosa, hein? Não se preocupa Eu vou estar aqui assistindo com você Eu também tenho um pouquinho de medo, sabe? Mas eu não queria assistir o vídeo sozinho Por isso eu te chamei aqui Pra assistir o filme junto comigo Hum, eu não acredito Você deve estar querendo fazer alguma trollagem comigo Alguma coisa assim Você sempre faz isso? Não, não, não Tá bom, então E pra te provar que eu não sou de trollagens Vamos fazer o seguinte Eu nunca mais te trovo Se você assistir esse filme comigo Pra eu não ter que assistir sozinho Hum, você promete? É, prometo Prometo sim Prometo sim Tá bom É, eu já volto então Eu vou pegar uma comida pra gente Tá bom? Você quer batata frita? Hambúrguer? Pizza? Eu quero batata frita Tá bom Até logo Agora a batata vai fritar mesmo Vai fritar pro lado da Gigi Porque ela acabou de me dar uma brilhante ideia, galera Eu posso aproveitar pra assistir o filme e trollar Porque o filme dos Smiley Critters É só um filmezinho besta Nem dá medo, nem nada Agora, se no final do filme, por acaso Eu aparecer dormindo Eu conheço a Gigi Ela vai ficar apavorada, pessoal Então, deixa eu escolher aqui O rosto de Dorminhoco Esse daqui Com o olho fechado Eu só preciso salvar esse rosto bem assim, galera E eu tenho que começar a dormir no meio do filme Aí ela vai achar que o Catnap está aqui no mundo do PKXD Ela vai ficar morrendo de medo Não do filme Mas do que vem depois Ha! Agora vamos nessa Vai ser muito engraçado Ah! Meu Deus, tá Eu esqueci de pegar a batata frita dela Eu falei que ia pegar a batata frita? Tá Será que faz batata frita aqui? Eu nunca fiz batata frita Eu só faço hambúrguer na minha hamburgueria Ai, meu Deus Como é que eu vou fazer isso? Tá Batata frita É batata E frita E queijo E... Ah! Isso daqui É uma coxinha? Tá Eu acho que ela deve querer uma coxinha, né, galera? Coxinha é gostosa igual a batata frita, vai Gigi Não tinha batata frita O que você me diz sobre coxinha? Ah, pode ser, né? Fazer o quê? Eu preferia batata frita Tá Então toma aí Agora vamos começar a assistir o filme Olha só, Gigi Começou Tá vendo que fofo esses bichinhos? Eles estão brincando Eles parecem muito felizes Ai, eles não me parecem muito fofos não, viu? Eles são meio assustadores Não são não É impressão sua Dá uma olhada só, viu? É... Essa aí é a casa do Dogden É o mais fofinho deles Ele é um cachorro Tá vendo só? Ó Tem cada um deles é um animal Tem um elefante Esse daí é o Bobbear Hug E ele é um urso Tem um unicórnio Eles são bem fofos Ai, eu não sei Parece que eles estão com medo de alguma coisa Eles estão com cara de assustados Ah, por quê? Será que eles estão assustados? Será que tá chegando alguém? Ai, meu Deus Acho que tá chegando alguém, Noylan Ah, que soninho que tá me dando Noylan, você tá vendo? Quem é esse aí, Noylan? Noylan? Noylan, quem é esse, Noylan? Ai, gente Esse é o catnap Ele vai colocar a gente pra... Ah, dormir Noylan, você para de brincadeira Por que você tá bocejando também Se é só o filme? Noylan? Por que você tá dormindo? Acorda! Noylan, para de graça Você tá me assustando Por favor Noylan, por que... Acorda, Noylan É só um filme Não tem por que você tá dormindo Ele não tá aqui de verdade Ah, que bobuda Você achou que o catnap Tava aqui no PK-XD E que ele ia me pegar, é? Ah, até parece, Gigi Você é muito inocente, hein? Eu não achei graça nenhuma Você me assustou, Noylan Ah, tá, tá bom Mas isso não é motivo Pra você desligar a luz inteira Liga isso aí de novo Como é que você fez isso? Eu não desliguei nada Você para de ficar brincando comigo Eu sei que foi você Porque você tá querendo me trollar E me assustar Não tem graça nenhuma Para com isso Gigi, Gigi, Gigi Pera de visão Eu não fui eu que desliguei a luz Eu tava aqui Você não viu? Eu tô começando a ficar com medo também Mas você deve ter mandado alguém apagar a luz Você sempre faz isso É só você tá tentando me trollar Para de graça Só tá nós dois aqui no mundo, Gigi Quem foi que apagou essa luz? Eu não sei Eu sei que eu tô ficando com medo Eu não quero mais continuar aqui É, não foi você mesmo, Noylan? Não, não fui eu Eu acho que é melhor a gente ir embora Ai, meu Deus Você tem certeza? Você não tá brincando comigo? Você sabe que eu tenho medo Não, eu não tô Vamos embora logo Não foi uma boa ideia Assistir esse filme 3 da manhã Eu preciso de ajuda